12h14, estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, continue mandando suas fotos pro nosso agora Tô Chique, mas dessa vez pro nosso WhatsApp 991-518742. Tá afim de foto, né Jean? Bombando, gente, é uma coisa incrível. E a gente vai escolher já já o melhor look pra ganhar o lindo, acelido look da Ian Confecções. E olha só, a gente pediu pra nossa equipe de reportagem ir às ruas pra poder a gente ver direitinho como é que as pessoas estão se vestindo pra ir pros terminais de ônibus, pra ir pro centro da cidade. Você viu que eu tava na Marechal ainda há pouco e a gente fez uma enquete nas ruas justamente pra saber como é que tá o look do pessoal por aí, viu Jean? Vamos lá ao desafio. Vamos ouvir tá na tela. Oi Jean, tudo bem? Meu nome é Nelize, eu sou dona da boutique Milu e eu queria saber como é que tá o meu look. Porque eu tô usando um conjuntinho e eu preciso da sua opinião pra saber como é que eu estou. E aí? Vamos lá, primeiro desafio do dia, né gente? Toda combinando assim, né? Ela tá com um conjuntinho de viscosa. Viscosa é um tecido leve que hoje tá bem moderno pra usar no dia a dia. Porém, nós vamos começar com as alfinetadas. Assim, ela poderia explorar melhor se fosse uma macaquinha. Onde não tivesse essa exploração, que como vocês estão observando aí, tá assim, aparece a cintura, não fica na verdade muito legal. Se fosse uma macaquinha numa junção, acredito que com certeza ficaria mais perfeito. Uma dica que eu dou, gente, a mulherada, não coloquem óculos aqui, tá? Não coloquem óculos, não fica legal pra você colocar óculos aqui. Então, não quer usar óculos, guarda na bolsa, que fica muito mais elegante. Nem na cabeça? Sim, a manauara, ela tem que fazer uma exploração melhor, preparar uma maquiagem boa, um cabelo bom. Você não pode se pegar, acordou, vestiu uma roupa e sair. Aí não fica muito legal. E o óculos, a gente pode botar no cabelo? Não, também não fica legal. Até mesmo pra homem, sim, guarda. Leva uma bolsinha, coloca o óculos dentro, que fica muito mais elegante. Tá ouvindo, né, Márcia? Nada de botar óculos aqui no Nagorno. Ela me perguntou a nota, né? Qual é a nota que eu vou dar pro look dela? A nota de 0 a 10, eu vou dar uma nota 7. Que aí na próxima, quem sabe, ela já recebe essas dicas e na próxima ela já dá uma melhorada. Vamos ver outro look. Coloca aí outro vídeo. É ao vivo. Olá, meu nome é Rosa Cardoso, tenho 35 anos e estou indo trabalhar. E hoje eu estou usando esse vestidinho com essa chinelinha. E eu queria saber, Jean, se essa sandália combina com o meu vestido. Coloquei ela justamente pra mim, porque eu tô aqui na rua dando um passeio. Mas quando volto pro escritório, eu coloco o salto. Minha amiga telespectadora, vamos agora ao que interessa, né? O caimento do vestido tá perfeito no corpo dela, o corte tá maravilhoso. Eu adoro esses cortes, tá? Que caem bem no corpo, não tá... Com o talho aqui na frente, né? A gente tá vendo. Agora, a primeira dica. Vamos tirar essa bolsa, tá? Que eu acredito que tu não tem nada a ver com o look dela. Vamos pôr uma bolsa nude, que vai criar uma perfeição melhor. Até mesmo a cor, a tonalidade do rosa, tu pode perceber que ele tá apagando, assim, um pouco a tonalidade da cor dela, da pele dela. Então, eu, pra melhorar esse look, a gente escurece a tonalidade do tecido dela e tira essa bolsa. Acredito que essa bolsa não tem nada a ver. É nude, então seria uma bolsa nude. Sim, o ideal seria ela usar um nude, porque ela tá de dia. A telespectadora, às vezes, me pergunta, Jean, eu tô indo trabalhar. Tem muita gente que, às vezes, pensa assim, ah, eu tô indo trabalhar, não tem, não se motiva muito a se arrumar, que vai ficar dentro de um escritório fechado. Mas, gente, a partir do momento que você sai de casa, você já tem que estar maravilhosa. A mulher, ela tem que ter isso. Tem que estar linda, tem que arrumar o cabelo, tem que passar uma maquiagem. Porque, nesse caso, se ela tivesse uma perfeição, ela já receberia uma nota 10. Mas, como não tá, aí eu vou dar uma nota 8 pra ela. E, olha, você quer melhor lugar pra se arrumar do que no seu trabalho? É o local onde você é vista, é o local onde as pessoas olham pra você e veem que você ali tem uma boa aparência e, portanto, pode dar uma outra oportunidade, às vezes até melhor. Então, para com esse negócio. Qualquer lugar, qualquer hora, é hora pra se arrumar. Vamos à próxima foto. 12h18, tem mais uma. Vamos lá. Meu nome é Rayane, eu tenho 20 anos e o meu look tá bom? Você pode perceber que ela tá uma moça gestante, né, gente? Às vezes, a mulher tá gestante, ela quer fazer uma exploração, ela quer mostrar que ela tá gestante pra se sentir à vontade. Então, minha linda, no caso desse tecido, é um tecido chifon, tá, gente? É um tecido suave, é um tecido leve. E aí, o que eu daria a dica pra ela? Vamos tirar esse cinto, que eu acho que não tem nada a ver esse cinto de couro. Porque já tem muita decoração, ele já é um tecido estampado, né? Eu não sei se a ideia dela foi fazer uma junção com cinto na base da alcinha que ela tem. Você pode perceber que ela tem uma alcinha de couro, eu acredito que não sei se foi... A ideia dela foi essa. Mas vamos tirar esse cinto, botar um cintinho de tecido, que fica muito mais marcante, pra não chamar totalmente atenção. E aí, a bolsa dela. A bolsa dela tá, na verdade, eu não sei se também a ideia dela foi essa. Fazer a junção da bolsa com cinto e a alça. Mas assim, vamos tirar... Ela pode até não usar bolsa. O vestido que ela tá usando, ela pode usar uma bolsinha mais... menor, vamos dizer que eu... Uma carteira? Sim, uma... Não, não só uma carteira. Ela pode usar uma bolsa de lado. Mas, porém, até no nome desse modelo, que você pode perceber que ele tá um modelo mais executivo. E aí, vamos tirar esse cinto, esse cinto de couro, que eu acho que não tem nada a ver, tá? Esse acessório? Sim, o acessório também. E aí, de zero a dez, eu posso dar uma nota pra ela, oito e meio. E o ideal sempre? A gente ainda tá naquele esquema de que menos é mais? A gente vai ter que ser bem crítico, né, gente? Eu tô, na verdade, aqui pra isso, pra ser crítico. Então, se a telespectadora ouvir de forma culta o que vai acontecer, ela vai, não, o dia tá certo, eu vou seguir as dicas dele, na próxima vou melhorar. Ok, tem mais uma... É porque eu tinha perguntado do Jean aqui, rapidinho, diretor, que eu perguntei se a gente ainda vale aquela máxima de menos é mais. Então, como o vestido dela tem uma estampa, eu não colocaria mais nada, eu colocaria no máximo mesmo só uma bolsa mais discreta. Sim, que tá uma estampa linda, tu pode perceber que ela tá uma estampa linda. E azul, adoro azul. Ela tá com um cinto onde tem uma marcação de dourada, tem um detalhezinho, um acessório dourado, então eu acredito que não tem nada a ver. Ficou muito ouve, né? Diminui um pouco. Vamos ver mais um look aí da rua, vamos lá. Alô, pessoal da Compensa, meu nome é Sonha Maura, tenho 45 anos, aí, Jean, tu gostou do meu look? Um beijo, Compensa! Linda! Um grande beijo pra todo mundo. Ela tá usando uma calça leg com uma camisa solta de tecido, né, gente? Então, foi até interessante que eu, por trás de bastidores, eu ouvi essa reportagem dela, eu senti que ela tava um pouco nervosa, achando que, ah, ele vai me dar nota zero, ele vai me dar... Então, assim, ó, a dica que eu dou pra ela, vamos tirar, ela tá... Tu pode perceber que qualquer blusa, que o tecido for fininho, você tem uma marcação no busto. Então, a dica que eu dou pra ela, ou ela usa um nibem, tá, gente? Você pode perceber que o busto dela não ficou tão, tão legal pra que ela pudesse mostrar. E aí, ela pode usar um nibem, ou até mesmo ela pode usar um sutiã sem marcação, um sutiã sem costura, que com certeza vai atingir a perfeição no look dela. O cinto, o cinto eu não gostei muito, porque tá um pouquinho grosso. Ela poderia diminuir mais o detalhe do cinto, usar um cinto neutro, tá? Qualquer, qualquer acessório... Ou sem cinto. Qualquer acessório que ela possa usar, que não tenha dourado pro dia, gente, ou prato, alguma coisa tão chamativa, já fica o ideal. Então, a minha nota que eu posso dar pra ela é uma nota nove. Nove! Show! Nove! Nota nove! Fizeram até uma chamadinha, olha! Agora eu não vou mais perguntar meu look, né? Foi o último diretor por hoje? Isso aqui foi o último? Eu queria perguntar quanto que tu me deu. Essa mulher vai me deixar e sair a curta. Vai! Quanto que você me deu, porque eu adoro pérolas. E aí eu botei pérolas aqui nesse vestido. Lá nos bastidores... Ahn! Dá uma desfiladinha pra gente pra me dar uma olhadinha melhor. Olha só, gente, o drama do som já é. Eu disse pra ela que hoje eu teria que ser honesto com ela. Na próxima vez eu também fui honesto, mas assim, ela não me comprou com bolo, tá? Então assim, a nota que eu vou dar pra ela... Maravilhosa, linda, elegante, érima. E esse toque do colar, né, gente, de pérola, deu um toque muito especial no look dela. Ah! A Yanko foi que foi sempre buscando isso, né? A inovação, a modernidade da mulher. E hoje eu vou dar uma nota... E a gente fica com a cintura por causa desses riscos. Hoje eu vou até... Eu vou até sentar aqui pra me dar a nota dela. Deixa eu sentar aqui no sofá. Deixa eu sentar aqui no sofá. Espera aí, hein? Nós estamos ao vivo. Olha, a nota hoje da Marcia Lasmar. Desfila... Mais um desfile pra câmera. Maravilhosa. Ainda bom que ela explora bem, gente, esse desfile dela, né? Arrasou. Glamurosa. Olha o... Dá um... Dá um... Dá um... Até hoje eu não sei que boca de moeda é essa, acho que assim. Olha o sapato, chiquérrimo. Arrasou. Então vamos lá, a nota. Hoje eu vou dar uma nota 10. E que ela merece 10. Hoje ela merece 10. Arrasou. Ela disse pra mim que todas as quinta-feiras... Todas as quinta-feiras disse que ela vai pra glamurosa. Não, nem é doido. Agora eu acho que eu mereço, né? Não tem que ter que ser mais, mano. Meu bem, gente. Ai, que bom. Então eu acertei no colar, então eu tava com medo. Acertou. Porque esse homem me assusta. Olha só, o meu diretor tá pedindo aqui pra fazer uma participação de uma figurinha que ele quer que eu também dê um aval na nota. Mas nós vamos deixar pra depois. Vamos chamar agora aqui as meninas da Ian Confecções. A Nathalie. A Nathalie e a Adriele, gente, que estão glamurosas. Essa calça de lá também, né, Nathalie? Essa calça? Dá um... Calça bondade. Dá um zoom na Nathalie. Pode ir pra frente um pouquinho, Nathalie. Isso. Essa calça tá linda, essa calça. Tá lindíssima, essa calça. Gente, isso daí é o social. Ela pode usar durante o dia e também pode usar à noite. Fica muito elegante. Essa calça é chamada pata de elefante? Pata de elefante. Tá cobrindo o sapato. E a tá em alta? Tem... Muita gente me pergunta se fica deselegante ela ultrapassar a estrutura do salto. Eu acho que ela tem que tá bem reizinha, tá? Isso daí não interfere nada, não fica deselegante. Porque o detalhe da pata de elefante é justamente essa. É mostrar a largura que vai ficar calça e baixa. E esse vestido lindo da Nathalie aqui? Dá um close na maravilhosa. Lindo esse vestido. Que vestido de sol. Você tá vendo que ela botou com nude. São cores harmônicas, assim, lindas. Pode perceber que essa tonalidade, ela criou uma perfeição e deixou ela com um ar mais de glamour. Aquela mulher chique. A mulher mais glamourada. Então você não pode ter medo de apostar. Só precisa sempre ter o look certo pra caimento do corpo. Que aí com certeza você atinge a perfeição. Todos esses looks que você viu aqui na Nathalie, na Anderli, que tava aqui trazendo também, que veio com as roupas do... Você vai encontrar na Iã Confecções, que fica no centro. Na Marechal Deodoro. Altos de uma sapataria que tem lá. Que eu sei se eu posso dizer a sapataria? Eu posso dizer o nome da sapataria? Eu posso dizer o nome da sapataria? Altos da Dissantini, tá? Altos da Dissantini. Você chega em frente à Dissantini, na Marechal Deodoro, vai ver uma placa Iã Confecções. Pode subir a escadinha. Lá que você encontra, vai procurar, vai procurar a Sandra e vai escolher a roupa ideal pro que você tá procurando. Muito obrigado as meninas, arrasaram pelo desfile, tá? Muito obrigado mesmo, Andriele. Obrigada, Nathalie. Eu chamando a Andriele o tempo todo de Anderli. Gente, agora é o momento mais esperado, né? Vamos lá, Márcia, pras fotos. O pessoal que mandou a foto, as fotos aí. Pro grande sorteio do look da Iã Confecções. Vai no BT. Ó daí a foto, coloca a primeira. São várias fotos, na realidade, né? Sim, eu vou escolher uma. Ó. Ó o black. Vamos ver as fotos. Vamos ver as fotos. Aí daqui a pouco o Jean vai escolher. Vai, pode passar. Leite. Jeans. Esse é o floridinho com sapato preto, né? Acho que ela tá com sapatinho preto. E ela não teve medo, né, gente? Ela pegou... Ah, eu vou bater nesse local uma foto e tá aí, ó. Foto tirada por ela. Próxima coisa, esse salto grosso assim, pode seco esse vestido? Eu, na verdade, não me indico muito, tá? Um salto até um pouco mais fino. Fica mais delicado. Sim, fica mais delicado. Próxima foto. Essa daí tá em casa, né? E pediu pra alguma amiguinha. Bate uma foto minha. Tá aí, bate uma foto. Nota, nota. Eu vou... Vamos dar uma nota sete. 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 Pra o look casa. Próxima foto. Essa aí. A iluminação não dá pra gente ter uma visibilidade boa da imagem, tá? Então, vamos pra próxima foto. Tá bem ousada, né? Sentiu a vontade. Quanto nessa foto? Nesse look? Eu não gostei muito da bolsa. Achei que a bolsa, ela tá um pouco chamativa pro look dela, que tá uma cor neutra. O preto com jeans, ele se... As pessoas, às vezes, percebem... As pessoas, às vezes, pensam, Ai, Jean, o preto com jeans, ele se torna algo chamativo? Se for por dia, não. Eu sempre fiz essas apostas e nunca... E quanto é que ela ganha? De zero a dez? Vamos dar uma nota oito e meio. Oito e meio? Tá muito bonzinho, viu? Próxima foto. Ai, noite, night. Uma saia, cintura alta, hot bench. Ela usou na fenda lateral, onde ela possa mostrar bem o decote, mostrar a barriga, né? A mulher, ela tem que se sentir bem à vontade pra usar uma roupa dessa. Se sentir que ela achar que eu tô com meu corpo bom e eu vou fazer uma exploração. Eu vou dar uma nota nove pra ela. Então, ela tá com um corpo bom, porque se ela tivesse um corpo ruim, ele não tinha dado essa nota. É, aí eu tinha dado uma nota base. Próxima foto. Próxima foto. É a mesma foto? Próxima foto, ok. Selfie do set do banheiro, né? Eu acho que o set do banheiro faltou um flash. Uma luzinha. Aí eu entro uma iluminação boa, pra gente ter uma visibilidade melhor. Eu sou de sandália. Eu povo já usa sandália, gente. Ela disse, ah, eu tô com preguiça de me vestir bem, vou dar uma volta no shopping. Foi lá no guarda-roupa, pegou qualquer roupa e tá aí, bateu a foto. A minha nota pra ela, eu vou dar uma nota cinco. Cinco? Porque essa sandália também não ficou legal. Essa foto. Eu acho o executivo chique, tá, gente? A gente pode perceber que ela tá com o vestido preto, com detalhes em flores, é isso? Isso. Detalhes em rosa. E com esse detalhezinho eu amei. Eu gosto dessa combinação. Acho que o preto com o vermelho fica elegantérrimo. Eu vou dar uma nota nove e meio pra ela. Olha, Ivan, nove e meio essa nota. Essa é a maior, até agora foi a maior nota. Vamos pra próxima foto. Ai, que lindo esse vestido. Tá bonito, não tá? O vestido no Marroco, né, gente? Marrocos. Ela tá lindérima. Com a sandália aí, a sandália cabe. Sim, a sandália tá criando uma perfeição pro look dela. Ela tá bem esponjada, bem à vontade. Vou pegar esse look no meu guarda-roupa pra mim me sentir à vontade. E mostrou, até mesmo pela pose, uma exploração bem legal do look dela. Eu vou dar uma nota nove e meio também pra ela. Tá empatada as duas, hein, Ivan? Vai anotando aí. Esse look. Essa daí, acredito que ela foi dar uma volta... Ai, vou dar uma volta ali no forró. Dá uma volta no pagode. É, falou, falou. Pegou uma bermudinha jeans com uma camisa. Eu acho que não tem tanta combinação. Essa roupa é uma roupa legal pra tu forró? Não. Acredito que a mulher, gente, ela nunca pode fazer uma exploração tão forte na parte de cima com a parte de baixo. Quer usar um short jeans? Usa uma camiseta preta, uma camiseta preta, uma camiseta azul. Mais folgadinha. Mais folgadinha, isso, pra não ter muita marcação. Ainda mais se a mulher tiver uma excessividade abdominal, tá? Então eu vou dar uma nota cinco pra ela. Ok. Cinco. Próxima foto. Aniversário, né? A gente pega o aniversário de criança. É um... Ela tá gestante? Não. Não. Não vamos entrar nesse mérito, porque a gente não sabe, né? Olha, eu não gosto muito dessas estampas, tá? Pode perceber que essa saia dela, ela não tá tão legal, assim, ao meu gosto, ao meu ver. Ela poderia usar algo mais escuro. É, não dá... não tô tendo muita visibilidade na parte de cima. Acho que também a foto não tá ajudando bastante. Mas eu vou dar uma nota sete pra ela. Esse look? Ah, isso daí tá... tá bem... bem... ela tá bem à vontade. Ela tá com uma calça leg, né? Com uma blusinha florida, soltinha. Eu adoro essas camisas que chamam babado. E eu acho que ela tá com uma na terra. O babado é esse franzido, tá, gente? Não é babado do vocabulário diário, não. É babado que chamam, tá? Que é esses franzidos que ela tá embutida na... Vamos pra próxima foto. Olha, a gente vai... Pera aí, Jean. A gente vai rapidinho aqui. Olha, são 12 horas e 31 minutos. A gente vai pro intervalo com as fotos que você enviou... Sim, nós vamos escolher agora. ... para poder compor o look da Ian Confecções. A gente vai pro próximo bloco pra poder dar tempo pro Jean dar mais uma olhadinha e escolher o look vencedor que vai levar a roupa show de bola lá da Ian Confecções. A gente vai, mas volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não.